Uma noite luminosa com o fantástico brilho de Michael Jackson. O superstar fez a terra tremer agora há pouco no estádio do Morumbi em São Paulo. Foi um terremoto de muitos graus na escala musical. O epicentro da euforia contagiou 75 mil pessoas. Bom, 9h15, agora tem que correr um pouco. Um empurro e empurro já está grande. Tem gente que está indo conferir. Você vai conferir se o seu trabalho está igual ao original, é isso? Exatamente. Hoje eu tirei a folga só para assistir o meu Uber. Olha, acho melhor você ir que está muito grande. A gente não vai conseguir entrar. Só que no caso de Michael Jackson, nunca, nenhum cover vai chegar nem perto desse original. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? São dez para a meia-noite, cinco para a meia-noite, faz dez minutos que o show terminou. O show deveria demorar duas horas e vinte, mas Michael Jackson acabou encortando um pouquinho, fazendo uma partezinha mais rápida que a outra, e o show acabou demorando um pouquinho menos do que duas horas. Estava previsto um bis, ficou todo mundo esperando, esperando, o bis não aconteceu. Começou logo uma queima de fogo de artifício, que era o sinal de que está tudo acabado. O show, um delírio dos efeitos do vídeo, do laser, na verdade, havia de cada lado do palco um enorme telão de cristal líquido, com uma qualidade de imagem impressionante. E a gente acabava olhando muito para isso. De certa maneira, foi a vitória do vídeo, a tentativa dele de reproduzir o vídeo no palco. É lógico que os fãs... Você gostou? Adorei. Principalmente os efeitos visuais, mas eu achei que ele poderia ter cantado mais música. O que faltou? Por exemplo? Faltou Beat It, faltou Bad. Os fãs, cada um, sentiu falta de... Você sentiu falta de alguma música? Eu adorei todas, né? Senti falta, mas eu achei que foi o máximo. Achei que ele está super forte, está super bom, e que ele está com a energia inteira ainda. Olha, domingo. Tchau, tchau.